Está a decorrer mais uma edição do Festival Internacional de Documentário de Melcaço. Depois de um ano sem se realizar devido à pandemia, o festival está de regresso com recorde de filmes em competição e algumas novidades no programa. Tivemos bastantes inscrições, mesmo muitas inscrições, várias centenas de filmes e selecionámos 31, 19 longas metragens e 12 curtas e médias metragens, o nome dos quais são portugueses porque há também o Prémio João Lopasec, que é o melhor documentário português. Eu gostava de referir que esta é uma novidade em relação ao Prémio João Lopasec, porque pela primeira vez, e aqui em parceria com o Museu de Cinema de Melcaço, foi lançado o concurso para o melhor cartaz de cinema. Portanto, será premiado um cartaz de cinema original de um filme português ou galego. Portanto, há aqui uma aproximação também aqui à vizinha Galiza. Até ao próximo domingo, dezenas de filmes, exposições, conferências, uma oficina e um curso de verão são algumas das atividades programadas, numa edição que espera voltar a atrair mais visitantes a Melcaço, o município que acolhe o festival desde 2014. Esperemos uma edição com grande qualidade, do ponto de vista artístico, do ponto de vista das várias ações que tem, e um festival muito, muito concorrido pelas pessoas que nos visitam para visitarem o festival de cinema. Uma projeção grande do município, enquanto município que arrisca num produto cultural de excelência, mas também de rotura, e portanto nem sempre difícil, nem sempre fácil de apresentar e de afirmar. E, claro, afirmar o município dentro do país, nas nossas fronteiras e fora das nossas fronteiras, como um município onde a cultura tem um tratamento muito especial. A sétima edição do MDOC mantém o objetivo de promover e divulgar o cinema etnográfico e social, e vai ainda associar-se às comemorações dos 25 anos do Dia do Brandeiro, e apresentar trabalhos produzidos em freguesias de Melcaço. Legenda Adriana Zanotto